Pela estrada fora ela não vai mais sozinha Vai com os moleque, banda e suas amiguinha Na madrugada é longe, o caminho é deserto Mas no barraco vira que hoje o frego é certo Pela estrada fora eu fube sozinha É parecido se para a fobosinha Mas toda a gente não vai mais sozinha Já são seis horas da manhã e as novinha tão no clima Bom dia, bom dia Estilo Jim 062 Bom dia, bom dia A pedido da firma, a pedido da firma P.J. Alexandre Borges A pedido da firma Na gloca da pitada P.J. não vai mais Na gloca da pitada P.J. não vai mais Cheio de mal P.J. não vai mais Assim de partido Toda as piranhas É só eu É só eu E o meu maior tá com a mochila Alexandre Borges B.J. não vai mais Gostei da firma Que desligou É só eu É só eu É o meu maior tá com a mochila Vou ter que lançar pra tronco